Olá, concurseiro! Missão 2. É emoção, né? É emoção. Eu aqui assistindo o início da missão 1. Professor Isaac é emocionado, né? No primeiro momento, professor. É, mas entenda, pessoal, a gente fica naquela ânsia de passar o máximo possível de informações com o tempo limitado, né? Então, aí, por favor, entende. Galera, em relação à biografia de Duarte Coelho, veja só, eu destaquei que a perspectiva favorita é em avaliar a administração de Duarte Coelho na Capitania de Pernambuco. E a Fundação de Olinda? Pode aí anotar que é isso que deve cair. Mas por que a gente tem a preocupação, né? Esta preocupação de trazer mais informações? Porque caso a banca extrapole, você já tem tudo isso anotado e vai dizer, nossa, o professor trabalhou isso conosco. Então, vamos lá, vamos lá. A coroa portuguesa, ela encontrou dificuldades em fazer valer o famoso Tratado de Tordesilhas. Ela percebeu que não bastava só dividir. Era fundamental criar um mínimo de estrutura, mínimo de estrutura administrativa para ter controle dessas terras, porque senão poderia perder essas terras, por exemplo, para os franceses. Então, aqui no Tratado de Tordesilhas, de um lado a Espanha e aqui essa parte a Leste, né? Pertencia a Portugal. Então, a solução foi criar o regime de capitanias hereditárias. Eis aí, né? O rei Dom João, também chamado Dom João o Piedoso, ele decide colonizar as terras, ou a terra Brasílis, né? Diante de recursos escassos, não poderia administrar diretamente, é quando ele vai criar o regime de capitanias. Em 10 de março de 1534, na subscrita, né? Em Évora, Portugal, olha só, Duarte Coelho vai ser o primeiro a receber a concessão regia. Concessão é o quê, professor? É a capitania. A capitania de Pernambuco, que ele vai denominar de Nova Lusitânia. E Olinda, pequena Lisboa. Ele vai escolher Olinda, justamente, para se instalar naquela perspectiva de, né? Taticamente, esse é um local para formar uma vila. A gente já trabalhou essa parte. Então, doação de 60 léguas de costa no Brasil, o equivalente aos territórios, atualmente, né? De Pernambuco, Alagoas e até o Rio São Francisco. Olha o prestígio, o limite, né? Pegando ali a capitania de Itamaracá e chegando até o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, pessoal. Até Minas Gerais. Ah, professor, por que Pernambuco está tão menor hoje? E antes, né? Da participação, revolução de 1817, confederação do Equador. Pernambuco vai perdendo esses territórios. Então, aqui destaque para Itamaracá, pelo Lopes de Sousa, que não vai se dar bem com Duarte Coelho, né? O administrador de Pernambuco. E essa é a capitania que se destaca, que prospera, que avança, não só pela excelência administrativa, que a gente encontra isso em todos os livros, né? Essa perspectiva. Mas também, a gente aí deve destacar as negociações do seu cunhado, né? Gerônimo de Albuquerque, negociações que foram feitas com os grupos locais. A participação do próprio capitão, porque muitos receberam terras, concessões e nem vieram assumir. Olha a dificuldade, por exemplo, na ocupação da capitania conquista da capitania do Ceará, que também vai ser uma ocupação tardia. Já Pernambuco, não. Pernambuco você tem essa administração que vai transformar Pernambuco, além de ser a capitania mais próspera, lá na frente vai se tornar a capitania geral. Para você ter ideia, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, serão capitanias subalternas. Serão capitanias subalternas a Pernambuco. É moral, velho. Quando a gente fala em capitanias hereditárias, é comum citar dois documentos, né? Dois, dois documentos. A carta de foral, que é a transferência dessas terras. Ah, professor, quer dizer que Duarte Coelho é dono de Pernambuco, pode vender essas terras a qualquer momento? Não. É uma concessão. O que a gente chama hoje de PPP, é uma parceria público-privada. É comum, né? Você ter o Estado cedendo aí 30 anos, né? Para que aquela localidade, aquela pista, no caso, se tiver privatização aí, né? Da IBRs, OPS, no caso aqui em Pernambuco, tem aquela concessão. Então, a capitania é uma concessão. E na carta de doação, relacionava todos os direitos do donatário. Delimitar as terras para exercer a propriedade pessoal, distribuir terras. E nessa distribuição, a gente fala em Seismaria, tá? As Seismarias, essa distribuição de terras, distribuição de terras em Seismarias, aos que acompanhavam e tinham condições financeiras de explorá-las. Destacando também que o capitão, Duarte Coelho, podia nomear autoridade para a capitania, fundar vilas, veja que é uma das prerrogativas do capitão, fundar vilas. E ele funda a vila de Olinda, 1537. Além disso, explorar a pesca e a passagem dos rios, ter direito a um percentual sobre a produção do pó Brasil, veja que o extrativismo também marca a gestão de Duarte Coelho. O extrativismo vegetal, a exploração do pó Brasil, mas destacando também a produção açucareira. Pessoal, olha que documento. E é aqui para vocês, exclusividade aqui, né? A gente olha, coloca todas as informações necessárias. Olha a carta, olha a carta de doação da capitania de Pernambuco, 1534, consegui esse documento na Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. E aqui esse documento é que traz esses pontos, delimitar terras para exercer a propriedade pessoal, distribuir terras, poder nomear a autoridade. Então, no primeiro momento, ao estudar a biografia de Duarte Coelho, com o surgimento das capitanias, aí você fala, foi fácil. Aí ele chega a Pernambuco, 1535, governa... Não, pessoal, existe todo o protocolo aqui, olha. Você tem documentos dizendo, olha, Duarte, você vai ter direito a isso, àquilo. Interessante, né? Quando você tem esse espaço maior para analisar a biografia de Duarte Coelho. Chegou a Pernambuco em 9 de março de 1535, trouxe sua mulher, dona Brits de Albuquerque, o cunhado Jerônimo de Albuquerque, filhos, parentes, agregados e amigos. Trouxe também vários judeus, porque na Europa, pessoal, nesse contexto, há muitas perseguições aos judeus. Os judeus que são aí, né? Tidos, classificados como traidores de Cristo. Lembra daquela passagem de Judas? Você tem aquele cenário, não de Judas, Outra passagem aqui que eu quero trazer para vocês. Naquele momento que pergunta, Cristo ou Barrabás? E aí o povo vai dizer Barrabás. Além de outros fatores que contribuíram para que os judeus fossem nomeados como traidores de Jesus. E aí você tem perseguições. Ah, professor, eu achava que as perseguições aos judeus só no século XX. Não. ao longo da Idade Média, há perseguições. Início da Idade Moderna também. Então, esses judeus que foram importantes, né? Na montagem de engenhos de açúcar e feitores, né? Ele também trouxe feitores, viu? Tuarte Coelho trouxe feitores da Ilha da Madeira, São Tomé, feitores que possuem uma larga experiência na lavoura canavieira. O desembarque ocorreu às margens do Canal Santa Cruz. Daí você tem o limite ao norte, né? Da Capneira de Pernambuco, o Canal Santa Cruz, ao sul, o Rio São Francisco. Nesse local, antiga feitoria Marcos, né? Com a ajuda de seu cunhado, olha, esse cunhado aqui é eficiente, viu? Com a ajuda de seu cunhado, Duarte Coelho, vai derrotar os indígenas caetés. E há um caso curioso, uma história curiosa, de Jerônimo de Albuquerque, né? Ele foi aprisionado por uma tribo, até ficou ferido, né? Nesse cenário aí, só que depois ele conquista, né? Uma indígena, se casa com ela, firma aliança, isso ajuda também, né? O combate contra os caetés, tá? Então aí, história curiosa, né? Inicial, que daqui a pouquinho tem mais sobre Jerônimo de Albuquerque. Então, Duarte Coelho derrotou os indígenas, com a ajuda de Jerônimo de Albuquerque, os caetés, lembra que eu citei pra vocês? Eu trouxe pra vocês que o local que hoje chamamos Olinda, esse local era ocupado por grupos locais, grupos indígenas, destacando aí os caetés. Daí aquela expressão, né? Marim 2 caetés. Então, ele vai fundar, né? Através do Rio Igarassu, até o ponto que era navegável, em 1535, vai fundar a vila de Santos Cosme e Damião, né? Aí você tem esse feito histórico. Então, aqui é o atual município de Igarassu, né? Pessoal, só pedindo aí a vocês, né? Uma compreensão, que aí, como eu estou, né? Oscilando aqui minha voz, de repente dou a pausa justamente pra recuperar e seguir aqui a narrativa sobre a biografia de Duarte Coelho. Então, Duarte Coelho transferiu-se, né? Para o sul. Essa parte daqui a gente já trabalhou bastante. Ele chega aqui ao norte, vai em direção ao sul e encontra o quê? Encontra Olinda, né? Que nessa época, não é cidade, claro, né? Estou colocando o termo cidade na perspectiva de hoje. Então, ele justamente encontra esse local, mas batizada de Olinda, né? Então, nessa expansão para o sul, cerca de 10 quilômetros para o interior, teria contemplado um alto da colina, uma bela paisagem, nas proximidades do rio Beberibe, teria fundado em 1535 o povoado de Olinda e essa parte aqui você já sabe com toda tranquilidade, né? Com a colaboração de Vasco Fernandes de Lucena, que ali convivia com os tabajaras, olha, se tem, de um lado, os caeteis que desenvolveram uma tenaz resistência, uma resistência pesada, os caeteis dificultaram a vida aí do Articuelho e dos portugueses. Por outro, você tem, do outro lado, você tem os tabajaras, né? Que vão desenvolver essas alianças com os portugueses. Então, em 12 de março de 1537, vai levar o povoado de Olinda categoria de vila e esse local que antes era chamado de Marim dos Caeteis. Só que eu observei nessa aula sobre Marim dos Caeteis, sobre Olinda, que até o século XVII ainda usa o termo Marim, né? Quer dizer, pequeno, de Mirim. E destacando o documento, né? O foral de Olinda, esse documento, o registro, né? sobre essa elevação de Olinda à categoria de vila. Olha essa imagem aí, bem interessante. E claro, né? A legenda, né? Eu caprichei na legenda também, olha. Durante o governo de Duarte Coelho, 1535 até 1554, alguns livros chegam a colocar, veja só, em relação à administração de Duarte Coelho, alguns livros colocam assim, olha. 1535, 1553, tá? Outro chegou a colocar já a partir do momento que ele recebe a capitania, 1534 a 1553, tá? Então, na imagem, esse mapa é importante. Aqui, olha. Paranampuco, Paranampucã, esse termo, né? De origem indígena, Paranampucã, depois, né? Vai usar Pernambuco. Então, durante o governo de Duarte Coelho, teriam sido aí construídos pelo menos cinco engenhos, unidades de produção. Essas unidades foram fundamentais para a prosperidade da própria Olinda, inegavelmente, tá? O primeiro engenho localizado em Beribe, chamado Engenho do Salvador, em caso de Beribe, né? Estou agindo aqui, né? Beribe. Engenho do Salvador, do qual seria dono próprio, dono Atalho, né? Duarte Coelho. O engenho Beribe, né? Engenho velho, ou engenho Nossa Senhora da Ajuda, que pertencia a Jerônimo de Albuquerque, com seu cunhado. O terceiro, né? Que pertencia a Afonso Gonçalves, construído em Igarassu. O quarto, o engenho Santiago, em Olinda, de Diego Fernandes. E o último, né? O engenho de Jaguaribe. Eu coloquei aqui Beribe, justamente, que era a forma como eles falavam aqui, né? Esse recorte do livro de Medeiros, 2011. Então, destacando mais uma vez, até 1827, a cabeça da capitania, até, eu encontrei alguns textos, né? Olinda, cabeça do Brasil. Ou, a pequena Lisboa. Até 1827, é a sede da capitania de Pernambuco. E aí, destacando mais uma vez, no alto da colina, foi erguida a igreja de São Salvador do Mundo, e a gente vai ter um compromisso só para destacar as principais igrejas, né? Aí, destacando mais uma vez, Olinda. Em 1554, levou seus filhos Duarte e Jorge, por isso, uma outra observação. Vocês podem encontrar aqui, olha, 1535 a 1554, também, viu? Tem aqui esse recorte. Eu estou colocando essa variação para você não estranhar se, de repente, a banca colocar governou até 1554. A outra, não, 1553. Claro que, quando a gente pega a linha cronológica, né? 18 de abril de 1553. Mas, aí, entende-se que, mesmo ele não estando em Pernambuco, ele era o capitão donatário, sacou? mas ele vai, viaja, né? Para Lisboa, e aí você tem justamente esse cenário. Mas aí, mais uma vez, o governo dele vai até 1553, um ano, ele estava aqui. Viajando para a Europa, 1554, o mês ou o ano do seu falecimento, né? Então, os autores gostam de colocar esticando até a morte dele. Outros, até o momento que ele estava aqui. Depois que ele vai para Lisboa, aí coloca sua esposa, Brice Albuquerque, governando. Só aqui, alguns detalhes, né? Para que você possa ter tranquilidade de repente encontrar um ano a mais ou um ano a menos. Então, em relação à biografia dele, né? Veja que aqui, cita 1554, mas você adiciona aí, olha, 1553, tá? Então, a fonte utilizada, a fundagem, mas aqui eu peguei uma outra fonte, um outro livro, dizendo, olha, foi 1553 que ele vai levar os filhos Duarte e Jorge para estudarem em Portugal. Professor, nossa, que erro gravíssimo da história, como eu falei. Há uma dificuldade muito grande em construir a biografia de Duarte e Coelho. Por isso que eu estou pegando três, quatro fontes e dizendo, olha, em uma fonte encontrei essa informação, em outra já tem um ano a mais, um ano a menos. quem for elaborar a prova dificilmente vai usar o critério data para cravar em relação à biografia de Duarte. Vai usar em relação a Olinda, né? Fundação, nome, 1535, Vila, 1537, aí dá para fechar, mas outras não, porque há dificuldade em montar a biografia de Duarte e Coelho. Mas aí, pessoal, o fato é, o velho Duarte, velho por quê? Olha, 1553, ele nasceu em 1485, então coloca aí, 15 anos com mais 53, ele já tinha 68 anos. Para a época, era uma idade bem elevada e ele justamente vai para Portugal para reclamar ao rei da retirada de alguns de seus direitos de dono otário. Então ele vai deixar Pernambuco aos cuidados da sua mulher, sua esposa, dona Brits, levou aí consigo seus filhos para estudar e conviver com a nobreza lusitana. Um ano depois, um ano depois, 7 de agosto de 1554, de acordo com o grande historiador Pereira da Costa, ao avaliar Pernambuco, a gente precisa sempre buscar essa referência de Pereira da Costa. Então, para o historiador Pereira da Costa, Duarte e Coelho faleceu em 7 de agosto de 1554. Ah, professor, mas se eu tenho falado que a morte dele foi triste e tal, o que acontece, pessoal? Ele vai a Portugal em 1553, aí lembrando, alguns livros falam em 1554, mas aí você já coloca em 1553, porque há também outros textos que usam essa referência, beleza? Então, aí se destacando. Ah, professor, mas o senhor encontrou mais o quê? Eu encontrei mais de uma fonte em 1553, mas aí quando você entra em sites respeitados, aí você vai encontrar em 1554, beleza? E como eu falei, a banca dificilmente vai usar o critério data aí para cravar algo, porque tem essas oscilações ou aproximações, até mesmo a data de nascimento de Duarte e Coelho, só para você ter ideia. Mas aí vamos pegar a referência em 1553, ele vai para Lisboa, vai reclamar ao rei da retirada de alguns de seus direitos, ele leva seus filhos, Duarte e Jorge, deixa a capitania nas mãos de Dona Brits, ou seja, primeira mulher a governar Pernambuco. Brits de Albuquerque, tá? Então, você tem aí um ano depois ele morrendo e a morte dele é triste porque o rei, ele foi a Portugal para falar com o rei cara a cara, o rei Dom João, olha, Dom João III, só que o rei não atendeu, pessoal. Para você ter ideia, o rei ficou postergando praticamente um ano. Vamos conversar, rei, é o rei, bora, vamos marcar tal data. Então, um ano depois, ele morreu em Portugal sem ser recebido por sua majestade. Enquanto isso, seus filhos ficaram aos cuidados dos Albuquerque, ilustres parentes do lado materno, a administração da capitania permaneceu sob a administração de Dona Brits após a morte de Duarte Coelho e de Jerônimo, seu cunhado, até a maioridade dos filhos de Duarte Coelho. Em 1560, Jorge e seu mano mais velho Duarte, então, Duarte é o mais velho, ou seja, ele é o primogênito. Então, em 1560, Jorge e seu mano mais velho Duarte, o novo capitão de Pernambuco, após a morte do pai, ambos com vinte e poucos anos, pessoal, eles retornam a Pernambuco. Na ausência deles, a colonização continuou se estendendo para o sul, uma região coberta por matas, essa parte do litoral sul de Pernambuco. E aí, claro, você vai ter ainda a expansão para o interior, destaca aí para Jorge, Jorge chegou a explorar até o São Francisco, no limite sul da capitania. e você tem esse cenário pós-morte de Duarte e Coelho, destacando aí mais uma vez Olinda, pequena Lisboa, a cabeça do Brasil. Jorge de Albuquerque, não demorou muito, ele volta para Portugal, uma viagem bastante turbulenta, e aí você tem justamente Jorge, que casou com Ana de Redondo, teve dois filhos, Duarte e Matias, e morreu em Portugal. Alguns livros chegam a dizer que não, ele chega ainda a voltar a Pernambuco, mas aí você tem já, além da biografia do pai, eu citei também do seu filho Jorge de Albuquerque. Então, um pouquinho ainda a história de Duarte Coelho, que teve esse final de vida triste, final de vida triste, porque o que acontece, foi a Portugal, estava ali com os seus 68 anos, uma idade avançada para a época, embarcou para Portugal justamente para conversar cara a cara com o rei, só que ele não consegue, ele não consegue essa conversa séria com o rei, porque lá chegando, aguardou o pessoal, ele esperou um ano, veja, se a gente colocar aqui, em 1553, uma data que eu encontrei e eu estou colocando aqui como contraponto com aquela perspectiva mais tradicional, ele fica de 1553 até 7 de agosto de 1554, praticamente um ano esperando conversar com o rei, o rei não conversou com ele e ele mandou várias cartas para o rei, reivindicando uma série de coisas, significa que o rei talvez nem chegou a ler essas cartas, nem chegou a ler essas cartas, tá? Então, você tem alguns historiadores afirmando que ele aguardou o ano inteiro por uma audiência com o rei, que era sempre adiada e morreu sem ser recebido. Talvez a gente pode aqui trazer a conclusão que ele morreu de desgosto, decepção, se dedicou tanto, se entregou tanto à capitania, trabalhou tanto em nome da coroa portuguesa e quando quis uma conversa cara a cara com o rei de Portugal, o rei passou um ano, não, depois, depois a gente conversa, depois vamos lá, depois a gente vê isso. E aí ele morreu, né? Quissá, né? De desgosto e tristeza pela desconsideração. É desconsideração, pô. Desconsiderou aí Duarte Coelho. Mas aí deixou, sem dúvida, né? Uma marca profunda na história de Pernambuco, na história do Brasil e também na história da pequena Lisboa, né? Pequena Lisboa, Marinhos Quetés, Olinda. Então, uma frase aqui, outra frase, né? De Duarte Coelho. Meu costume é, senhor, ser áspero no repreender e moderado no castigar. Olha, tem esse livro que, na super isolada, eu vou fazer leitura de algumas cartas, né? Ele enviou algumas cartas para o rei, mas eu já disse aqui, né? Dificilmente o rei chegou a ler essas cartas, porque ele teve que ir a Lisboa para dizer, olha, rei, eu estou perdendo aí poder, prestígio, não é assim que funciona, não dediquei tanto, o rei, olha, nem recebe. E aqui, olha, destacando, Eduardo Bueno, Capitão do Brasil, e nesse livro ele fala dessa tristeza, dessa angústia, dessa frustração de Duarte Coelho de não ser recebido e, provavelmente, em uma das cartas que ele enviou aí, né? Para o rei, talvez o rei não chegou a ler nenhuma, né? Frustração. bem, com a morte de Duarte Coelho, quem vai assumir a sua esposa, Brits de Albuquerque, após a morte do marido, tornou-se, então, primeira governadora da história de Pernambuco, da capitania de Pernambuco, a primeira governante das Américas, Brits, que também vocês podem encontrar o nome Beatriz, viu? Então, é muito comum os livros usarem Brits, mas aqui é a variação de Beatriz. Se aparecer na prova Beatriz, nossa, professor Beatriz, não, é Brits, mesma coisa, beleza? Brits ou Beatriz nasceu em Lisboa por volta de 1517, veja que ela chega a Pernambuco em 1535, ou seja, tem aí 18 aninhos, 18 aninhos, diga aí, meu povo, novinha, só que a família nobre, veja, dama do passo real, filha de Lope de Albuquerque e de Joana de Bulhões, uma família bem tradicional em Portugal. Então, a jovem chegou a Pernambuco no dia 9 de março, desembarcando aí com seu esposo, e aí é bem interessante a gente dar o destaque a Brits, porque é muito comum nos livros, muito comum nas narrativas históricas, dá ênfase a Duarte Coelho. Veja que até na aula a gente gastou um tempo considerável para destacar Duarte Coelho, porque em relação à biografia, mesmo com dificuldades, a gente encontra mais informações, pelo menos na historiografia brasileira, do que Brits e Albuquerque, só que a gente vai agregando, vai trazendo mais informações para mostrar e destacar a gestão de Brits de Albuquerque. É justamente na gestão de Brits ou Beatriz de Albuquerque que Pernambuco continua prosperando, viu? Num momento muito difícil de governar a capitania, porque a coroa estava investindo forte nas batalhas ao norte da África. Por exemplo, a batalha de Alcácio e Kibi, Marrocos, inclusive os filhos de Brits, os filhos vão participar. Eu citei agora há pouco, Duarte e Jorge. Então, pessoal, até pelo menos o final da década de 50, foram Dona Brits de Albuquerque e seu irmão Jerônimo de Albuquerque, aqueles que permaneceram à frente do governo de Pernambuco. A esposa do primeiro donatário, ou seja, a esposa de Duarte Coelho, recebeu o título de captoa, a mãe dos pernambucanos. Então, em um documento, novas cartas jesuíticas, é que sim é verdade que a senhora Dona Beatriz, olha, aqui, Dona Brietriz, que era usada na época. Nossa, que erro, professor? Calma, meu povo. Na época, né? Forma de escrever. Brietriz de Albuquerque, que então servia como captoa e governadora da dita terra. Der a dita casa uma légua de terra de esmola que valeria dois mil cruzados e vale. Após a morte do marido, 7 de agosto de 1554, então aqui, só para fechar, né, biografia de Duarte, Coelho, possivelmente nasceu aqui, olha, 1485, morreu 1554, morreu de desgosto, provavelmente, né, decepcionado. Um ano tentando falar com o rei, o rei não, não. Em 1560, seus filhos regressam para o Brasil, para agora há pouco, desse retorno ao Brasil, os filhos que viajaram com o pai, 1553, aí você tem a viagem, 1553, retorno 1560. Aí uma observação, vocês podem encontrar em alguns livros, eu já disse, 1554, e a permanência no Brasil até 1561, né, 1561, com a maioridade, Duarte Coelho, de Albuquerque, assumiu o governo da capitania, como o segundo donatário, né, o primeiro, o seu pai, mas aí destacando que a sua mãe assumiu também, né, e aí, mais uma vez, a questão do seu irmão Jorge, olha, 1571, após a pacificação da capitania, o donatário retornou a Portugal, junto com seu irmão Jorge, onde foram incorporados a armada, né, do rei Dom Sebastião, naquela emblemática passagem da Batalha de Alcácio que o rei Sebastião morre, aí a coroa fica sem, fica com uma crise sucessória, assume, né, o seu tio-avô, mas aí morre, e aí gera aquele cenário da União Ibérica, que vai afetar também Pernambuco, porque os holandeses já estavam investindo na produção sucareira. Com a União Ibérica, você vai ter essa consequência também da invasão a Pernambuco, beleza? Então veja que interessante, né, você pegar a biografia de Brits, a biografia de Duarte Coelho, e a participação de seus filhos nesse cenário aí tenso, né, ao norte da África, atual Marrocos. Bem, agregando informações, primeiro momento que Brits vai governar Pernambuco, entre 1553, quando o seu esposo Duarte Coelho, Duarte Coelho, ele vai a Portugal tentar falar com o rei, não consegue, morre em 1554. Os filhos, que, no caso, um filho que era o herdeiro, também estava em Portugal, ela governa até 1560. O filho volta, governa e aí depois retorna a Portugal, aí seria um outro intervalo. Apesar que, até 1584, a gente também pode destacar a figura de Jerônimo de Albuquerque, que é o irmão de Brits de Albuquerque, né? 1578, à frente do Exército Real, na famosa Batalha de Alcácio e Quibi, né, em Marrocos, o rei D. Sebastião e Duarte Albuquerque, né, terminaram mortos com a morte do irmão. Veja, aqui também tem uma outra versão. Alguns autores afirmam que ele voltou, já outros colocam que ele permaneceu em Portugal. Bem, o Edital pede biografia de Brits e de Duarte Coelho. dificilmente também a banca vai entrar nessa bola dividida. Beleza? Só estou colocando para você ter um cenário global, ter uma aula com informações gerais, para você perceber que o professor teve que ler vários documentos, alguns livros também, para trazer essa síntese aqui para vocês. Beleza? E foi isso justamente que a gente fez destacando aí Jorge, né, Jorge de Albuquerque que participou da Batalha de Alcácee e Quibi, Batalha de Alcácee e Quibi, tá? É, o rei, o jovem rei português, Dom Sebastião, que também era chamado de O Desejado, O Desejado, e aí Jorge de Albuquerque, né, lutou bravamente ao lado do rei, né, Dom Sebastião, e aí, claro, né, também entrou na história de Portugal, né, que você tem Jorge de Albuquerque que se destaca aí na história de Portugal nessa batalha, essa batalha, pessoal, que teve a morte além do rei Dom Sebastião, Alcácee e Quibi quer dizer grande fortaleza, né, em árabe, em árabe, Alcácee e Quibi quer dizer grande fortaleza, foi justamente nessa batalha que morreram dois sultões marroquinhos, dois sultões marroquinhos, seu aliado Muley Mohamed e seu inimigo Muley Molucco, né, sendo por isso chamada também a batalha dos três reis, a batalha de Alcácee e Quibi também chamada de batalha dos três reis, porque justamente você tem a morte dessas figuras políticas importantes, né, então, Jorge de Albuquerque se tornou famoso aí pelo seu desempenho no mar, também se destacou agora, né, nas areias africanas. Tem uma lenda, pessoal, que diz que o rei perdeu o cavalo, né, no meio da luta, então, o pernambucano, que ele nasceu, né, nasceu aqui em Pernambuco, Jorge, né, de Albuquerque, filho de Eduardo Coelho e Brice Albuquerque, então, nessa lenda, diz que o rei perdeu o cavalo no meio da luta, então, o pernambucano Jorge cedeu o seu e seguiu a pé. Olha só, o homem, o homem se destacou bravamente, né, então, nessa guerra, ele foi ferido, ficou aprisionado, teve que ocorrer um resgate, né, e o resgate para ocorrer, esse resgate foi à custa de muita prata, tornou-se aí, né, o terceiro donatário de Pernambuco após a morte do seu irmão Duarte, né, de Albuquerque, contudo, devido aos ferimentos nas pernas, de acordo com algumas versões, não conseguiu mais andar e alguns dizem que ele não retornou mais ao Brasil, ficou em Portugal, né, devido a esses ferimentos nas pernas, não conseguiu aí mais andar, chegou a se casar, né, com dona Ana de Redondo, teve dois filhos, Duarte e Matias e morreu em Portugal, né, então aí você tem esse cenário em relação ao filho, né, de Duarte Coelho, ao filho de Brice Albuquerque, Jorge de Albuquerque e Duarte de Albuquerque, né, já Brice de Albuquerque, Beatriz, morreu em 1584, veja, trouxe a biografia não só de Duarte, de Brice, mas também citei seus filhos, porque vão ter também uma relevância nesse cenário político na Capitania de Pernambuco. Brice de Albuquerque, hoje, em Olinda, tem um hospital que recebe o seu nome, Brice de Albuquerque, fica lá na Tabajara, Olinda. Tem também uma escola, escola municipal Brice de Albuquerque, olha, em Olinda, para você perceber que as crianças já chegam perguntando quem é Brice, aí já conta a história de Brice, né, que marca a história de Olinda, a história da Capitania de Pernambuco, a história do Brasil. Utilizando uma representação de inteligência artificial, olha aqui o homem, Jerônimo de Albuquerque, que, com a indígena Maria do Espírito Santo, Iura Ubi, da Tabajara, teve oito filhos. Também se casou com Felipa de Melo, através, aqui, ordem da rainha de Portugal, viu, se casem. E com Felipa de Melo, vamos contar, teve oito filhos com Maria do Espírito Santo, ele teve onze filhos com Felipa de Melo, alguns autores chegam a colocar até uma dúzia, né, alguns autores chegam a colocar doze, aumentando aqui, né, e ainda mais cinco com outras mulheres, né, todos reconhecidos em seu testamento. Então, aqui, totalizando, daria o que? Aproximadamente aqui, aqui, olha, de doze a onze, vamos colocar, deixa onze, né? Então, aqui, dezenove, só aqui, vinte e quatro filhos. Só que tem alguns autores que aumentam a conta, viu? Aqui, a imagem deles sem inteligência artificial, né? Alguns autores chegam a colocar trinta e seis filhos, e outros chegam a colocar até mesmo perto de cem. é por isso que, por isso que, Jerônimo de Albuquerque recebeu o título de Adão Pernambucano. Olha só, quase sem filhos por alguns autores. Aqui, foi bonzinho, deixei trinta e seis, né? Os descendentes que deram origem às tradicionais famílias, né? Às tradicionais famílias em Pernambuco. Cavalcante, Albuquerque, Fragoso de Albuquerque, Albuquerque Maranhão, Siqueira Cavalcante, Pessoa de Cavalcante. Então, você tem essa ligação desse português com a indígena Arco Verde, e provavelmente isso colaborou, né? Aliança entre portugueses e itabajaras e grupos locais. Então, aqui, a figura de Jerônimo de Albuquerque, e, claro, né? A gente depois vai destacar isso já em outro cenário, a gente vai destacar a figura de Matias, né? Matias de Albuquerque. Matias de Albuquerque, né? Isso destaca ali no cenário do século XVII, o cenário das invasões holandesas, né? E aí, só lembrando, né? Que Matias de Albuquerque é o neto, né? De Duarte Coelho, é para você perceber a força da família Albuquerque aqui em Pernambuco. Pessoal, então, a gente vai encerrar aqui essa missão e só mais uma vez enfatizando, né? Enfatizando a ênfase que a banca deve dar e deve trabalhar é a importância política de Duarte Coelho e Brits Albuquerque. Brits que se destaca como a primeira mulher a governar a capitania. Duarte Coelho por desbravar, por conquistar, administrar, estabilizar a capitania de Pernambuco, além de dar o nome, né? No imaginário popular foi ele que batizou o local de Olinda, antiga Marim dos Quetéis. Depois tem a elevação de Olinda à categoria de vila. Anotou, né? É isso que vai cair na prova. E aqui a gente sempre vai trabalhar mais para deixar você bem mais preparado. Daqui a pouquinho tem questões. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri